Tem alguém hipocondríaco aqui, não? Não sou eu, menino, hipocondríaco. E não é um nome bonito pra quem não conhece? Hipocondríaco. Não parece um cearense que se deu bem na vida? Primeiro o cearense a pisar na lua. Temos Luiz Armstrong e Nathanael hipocondríaco. Meu, comigo eu sou hipocondríaco, eu não sabia esse nome, cara. Porque eu tomo muito remédio, eu tomo muito remédio. Eu comecei chupando a S. Quem nunca chupou a S, mano? Eu comia a S com plástico e tudo. Chupando a S, passei a chupar de pirona. Hoje eu tô no vidinho de Rivotril. O Rivotril é maravilhoso. Dezoito gotas depois do almoço, meu Deus! Pego o vidinho aqui, ó. Nossa senhora, eu gosto muito, cara. E aí eu arrumei um amigo médico. Tem algum médico na plateia? Não tem nenhum médico, não? É muito bom. Arrume, o senhor que é velho. Arrume um amigo médico. Meu Deus! Eu dou ingresso pra ele, ele me dá receita de tudo que eu quero. Penticilina, amoxilina, besotacil, é do caralho, mano. E eu abro e me medico, que isso é foda. E eu ligo pra ele, eu tive uma gripe, eu ligo pra ele, falei, doutor, eu tô morrendo. E esse dia, com esse negócio muito curioso, a história é verdade. Eu liguei pra ele, dezoito vezes, e ele não atendeu. Eu pensei, não viu. Liguei mais duas, aí ele atendeu, falou, o que é que foi, será? Eu falei, doutor, eu tô com dor no ovo. Ele falou, como assim? Eu falei, não sei, eu tô com dor no ovo. Ele falou, tá, mas isso é hora, três horas da manhã. Eu falei, doutor, agora fodeu. E tem hora pra sentir dor no ovo, nesse caralho, porra. Ele falou, qual ovo tá doendo? Eu falei, o direito, eu acho que é o direito que tá doendo. Sabe o que é a dor chata? Ele falou, cara, mas você bateu em algum lugar? Eu falei, uma punheta de tarde. Ele falou, não, você se bateu. Eu falei, não, não bati em lugar nenhum, doutor. E ele falou, você misturou de novo bebida com remédio? Aí eu falei, talvez. Aí ele falou, onde você tá? Eu falei, tô dentro do carro. E o que aconteceu? Eu falei, eu não sei. Ele falou, mas onde é que você tava? Eu falei, tava no bar. Ele falou, me conta a história. Isso é um doutor, mano, madrugada no telefone. Eu falei, doutor, tava no bar, aí minha mulher. Posso ter tomado os remédios, talvez. Tomei duas caixinhas de original. De garrafa. Aí, peguei o carro, saí. Minha mulher tava muito bêbada também. Começou a chupar meu ovo. Ele falou, a onda. Eu falei, dentro do carro. E aí nós fomos. E eu acelerei um pouquinho, doutor. E tava tão gostoso. Que eu me distraí. E o pneu bateu no buraco. E eu bati a cabeça no frio. E acordei com o dono ovo. Ele falou, onde você tá? Falei, dentro do carro. Ele falou, o Ceará, olha pra baixo. E vê se tua mulher não tá chupando teu ovo ainda. Olha, eu falei, talvez. Eu falei, 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 eu falei A CIDADE NO BRASIL